Cena 1, gravando... Olá, amados youtubers, espectadores! Curitiba, menos de 14 graus. E vamos sair para mais uma trépida viagem. Trépida porque desta vez faremos de veículo quadrúpede. Rumando para Cuiabá, que lá deve estar uns 40 graus, mais ou menos. Próxima cena... Bom dia, meu amor! Bom dia! Cena 2, saindo de Curitiba. Então, estamos saindo a 7,25, 17 graus, e rumando ao norte, para pegar a 42 graus. Então, na bela Curitiba, dá um take aí na vista, a gente saindo. É, veículo quadrúpede, né? É o que temos para hoje. No Fox King, a The Ride. Muito bom também, né? É, também. Nos atende muito bem, aliás. Eu preferi uma Porsche, mas é o que temos para hoje. Já rodamos 174 quilômetros e 200 metros. Pegamos chuva agora no caminho. Média de 15,9. Ligamos o ar-condicionado só agora, para o vidro não passar. Então, estava 16, 16 e pouco. Está tudo sob controle, o que mais que eu falo? Ah, então, estamos pegando uma chuvinha bem chechelenta. E, para quem não sabe... Eu acho mais perigoso rodar de carro na chuva do que de moto. A moto, o pneu dela é assim. Então, ela jascou a água, possível a água de acuponagem, jascou mais fácil. Carro, o pneu é assim, tem uma área, grande área. Então, qualquer pocinha, sem aumentar a velocidade, risco de acuponagem, você perdeu o controle do carro. Então, hashtag, feca de acamoto, youtubers, espectadores, que agora são carros, youtubers, espectadores. Você não vai falar nada não, meu amor? Você quer que eu fale? Eu quero que você fale que você gosta muito de mim, que eu sou o máximo. É um ótimo motorista. Não, fala que eu sou o máximo. É o máximo, é o máximo. É. Então, primeiro, pip-stop e chuva, né? E, ah, então, rodamos acho que duas horas e tanto, sei lá, 200 quilômetros. Dificilmente de moto, porque eu não consigo fazer isso. Então, para quem não está acostumado a viajar de moto, quem nunca viajou, de moto cansa bem mais. Mas, geralmente, eu paro a cada 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, eu já paro, porque eu começo a ficar mais cansado. E, de carro, eu só parei aqui, porque eu precisava fazer pipi, senão eu, se tivesse um pinico, eu ia embora. A garrafinha. Então, bora. Claro. Então, vai. Deixa eu abrir o carro, a porta, que eu sou o cavaleiro. Abre a porta aqui, para a minha namorada. Está chovendo, caceta. Olha, cavaleiro. Mesmo na chuva. Cuatro. 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 Pode falar. Posso falar, meu amor? Sim. Então, são mais ou menos, aproximando 15 para uma, rodamos 408 km. E, pois, quase só na chuva, né? Então, a viagem deu uma atrasada, estou sendo bastante cauteloso, porque tem muita aquaplanagem. Às vezes, a roda deu uma... E a velocidade está tranquila, 80, 90, dependendo do trecho. E acho que não vai dar para a gente chegar no destino que eu pretendia, que é Novo Rorado Sul, que é mais ou menos metade do caminho. Porque a previsão, segundo o estatístico matemático Oswald de Souza, a gente chegaria 9... 7 horas da noite. 7 horas. 19 horas. Menos 1, que, para quem não sabe, tem o confuso horário, vai ganhar uma hora hoje. Não chegaria 8... 6 horas da tarde. 6 horas já está meio escuro e tal, velhinho, não enxerga bem. Então... Então, acho que vamos ter que fazer essa viagem 2 dias e meio. Porque o último dia também não vai dar para puxar muito. E o ideal seria que tivesse uma cidade um pouco depois de Bataguaçu, que é onde eu acho que a gente vai pernoitar. Mas depois de Bataguaçu, só tem Nova Rorada do Sul, que dá cento e poucos quilômetros. Aí já lasca a minha previsão toda. Se tivesse uma cidade uns 50 quilômetros depois, vocês entenderam, né? Ok, então apreciem a beleza da divisa do Mato Grosso do Sul. Olha, vejam, só plantações. Que começam a entrar na parte do Planalto, para quem nunca foi para o Centro-Oeste. É bastante assim, plantações até no limite, deve ser do horizonte. E o asfalto já começa. Ainda estamos no Paraná, mas entrando em Mato Grosso do Sul, já começa o asfalto a ficar igual a cara de político. Toda espuracada e lascada. Cut! Então, só chuva, só chuva, só chuva. Se tivesse moto, ia estar bem desagradável, digamos assim. É, estamos vendo, não está dando para desenvolver aqui na Raposo Tavares. O limite aqui é 110, mas você põe 110, o carro dá umas chacoalhadas. Tem umas racapanagens, pista mal feita, né? Passou da hora de refazer. Então, na pista da esquerda, por exemplo, tem no trilho dos carros, é um pouco mais afundado e fica uma laminazinha de água. Então, dá para... é noventinha, para chegar vivo. E é isso. E um abraço para o Renato e para a Ana. Pai e filha na estrada, ó. Um abraço para o pai e filha na estrada. Bodes do asfalto também, o Zé Bala, um abraço para você. Um abraço para... deixa eu ver quem mais... Outro bode do asfalto, Maciel e Líria. O que mais? É... A hora que eu queria estar de moto, mas essa chuva aqui é Bronx. Então, vambora. Vamos parar aqui. Abastecer a primeira bastida iônica do dia. Vem fazer pipip. Corta! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E nem da operadora minha E nem da Raid Então é isso Vamos continuar Mostra a chuva agora Agora diminuiu um pouco a chuva Vamos botar a pista molhada E aí não dá pra desenvolver bem E aí 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 Raja! 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 Chegamos aqui! Vamos chamar Travel Ultra Palace. Travel Park. Travel Park Hotel Ultra Glide, Special Light. Chegamos até bem, né? Sim! Apesar da chuva, cara, eu pensei que a gente não ia conseguir chegar aqui. Tem muita chuva. E esse hotel... E Nova Aurora do Sul. Alvorada! Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul. E esse hotel daqui é recomendação de Renato. Só que Renato é quase milionário, né? Então, o nível aqui é caro esse hotel. Então, você que tá pensando em vir pra cá... Só se você for milionário igual o Renato. Vamos falar o valor? Raja! 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 Então, é isso. Vamos fazer o check-in. O restaurante ali, acho que tá fechado. Ah! Tem que tirar foto do painel. Coitão! Tchau! Tchau!